Música Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Bom início, bom meio de semana, bom fim de semana Na segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019 Quase 10 horas da manhã agora E eu vou iniciar pessoal A aplicação dessa massa do tipo farofão Lá naquela sacada onde eu fiz a restauração dos beirais Do beiral na verdade E o traço de massa é o seguinte Foi colocado 5 baldes de areia Areia média, areia limpa E um saco de cimento de 50 kg E a água vai ser dosada conforme A situação que se encontraria Ou seja, molhada, muito seca E eu quero uma massa que ela fique Na situação onde eu possa sarrafiar ela E não fique mole Eu vou preparar a massa aqui pra vocês Eu vou dar uma olhada Pra ver como é que fica Essa massa ela pode ser aplicada Pra nivelamento de contrapiso Pode ser utilizada pra sentar Caco de pedra Santomé Ou outro tipo de pedra E esse é um traço que eu recomendo Pra ficar uma massa boa O cimento é CP2 Pode ser utilizado cimento CP3 Mas o CP2 é melhor que o cimento do geral Certo? CP3 é mais pra concreto E devemos utilizar água limpa Água potável Vou preparar a massa E aí eu passo pra vocês aqui Quanto ficou, né Quanto foi utilizado de areia Cimento e água Aqui eu tenho um bode com 18 litros Tá joia? Já volto agora Na sequência E mostro pra vocês Como ficou essa massa Depois de pronto Ok? Bom pessoal, é o seguinte A massa fica dessa forma aqui Deixa eu ver aqui Tá? Essa forma aqui, tá vendo? A quantidade de material Foi Cinco latas de areia Tá? De 18 litros a uma Utilizei um saco de cimento Tá? De 18 litros a quê E também utilizei 16 litros de água Tá? Mas não adianta você colocar Água de uma vez Por quê? Porque isso vai ser relativo à areia Tá? Essa areia, por exemplo Ela Ela está bastante úmida Tá? Está bastante úmida Certo? Então assim Eu recomendo que vocês Coloquem água Aos poucos Eu tinha aqui nesse balde 8 litros Então eu coloquei Aproximadamente 16 litros de água Tá? E a massa Ela ficou dessa forma aqui Tá? Ó Certo? Ela tem que preencher Ó Certo? Sim E essa massa Ela vai ser utilizada Pra nivelar Né? Ou seja Pra corrigir O defeito Da laje Onde eu vou sentar Por cidadanato Né? Amanhã ou depois Tá certo? Correto É você aguardar Pelo menos Pra ter 8 horas Pra você sentar Por cidadanato Viu? Só pra recapitular 5 latas de areia 18 litros de cada mão Tá? 1 saco de cimento 50 kg CP2 E 16 litros de água Tá? Mas eu recomendo Que a água Você vai colocar Na os poucos Você vai abrir o meio dela Pôr a água Mexer Tá? E cortar 2 ou 3 vezes Tá certo? E em locais Onde o sol Né? A excesso soa Muito grande Eu recomendo Que essa massa Ela seja simplesmente mexida Tchau 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 Tchau